Oi gente tá falando é o Alonso hoje aí para mais um vídeo do canal bom né hoje né comprei um escapamento usado para CBX 250 um escapamento esportivo claro que eu não vou ficar usando ele no meio da rua porque até de repente um vídeo ou dois eu vou né esse cara se andar assim no meio da rua mas eu vou botar o original vou botar para andar aqui dentro da chácara mais eu acho que até eu vou fazer o vídeo aqui dentro da chácara fazer barulho dentro do meu terreno né porque é baú lento eu já ocupei já uma vez esse escapamento e aí eu comprei né então eu já sei que ele é bem baulhento que para quem não sabe a twister é 250 semelhado então se tu botar um cano esportivo nela principalmente o que eu tô usando aqui é quase direto faz muito baúlho mesmo porque o motor já é forte grande ajuda a fazer baúlho então vou mostrar aí o escapamento que eu tenho aqui escapamento usado que eu comprei mas é top ver até o escapamento vamos lá e aí está o escapamento é um fur ó um furtuna é um furtuna então é um escapamento aí bem show de bola tá ligado então eu acho que essa parte eu não sei certo mas eu acho que essa parte é inox tá meio assim com casca e coisa é porque ele tá sujo não porque ele tá tá limpo não é tá sujo e cheio de barro porque eu já ocupei esse escapamento aqui ó e eu vou tentar usar já é igual que não é um escapamento aqui ó que eu vou tentar usar tá ligado hoje não é o vídeo que eu vou colocar vai ser no próximo vídeo que eu vou colocar ele aí para vocês para poder escutar o ronco e eu vou mostrar o começo e o final essa daqui é a moto naquela cbzona twister 250 e aqui né esse escapamento aqui que eu uso é o que eu vou depois vou botar de volta que é o original dela tá amassada aqui coisa é porque eu caí mesmo tá ligado um dia eu fui entrar carro foi para o serviço e cair com a moto então por causa desse daí mas esse daí é o escapamento original e aí o motorzão que tá novo tá show de bola só tá com vazamento de óleo isso aqui que resolver o motor dela é dela pistão miel tá novo só que a gente resolver então eu vou botar aquele ali né para vocês aí poder ouvir o ronco do bicho não é óleo que não vai ser hoje não aí esse escapamento aí que eu comprei então é um escapamento aí legalzinho tá ligado mas é baú lento é um escapamento para quem gosta aí de ronco fazer um pouco de baú e aí é bem bonito até o escapamento é bom então foi esse meu videozão aí de hoje eu comprei um escapamento aí ano novo para bobo para twister 250 então é um escapamento aí bem show de bola bom espero que vocês estejam curtido até o próximo vídeo falou até mais e fui é